Aconteceu, ele vai falar sobre o caso de mais um avião que cai, mais um avião que faz um pouso forçado aqui no nosso estado, entre União Teresina ali, naquele canavial muito conhecido Por sorte, graças a Deus, mais um caso também, Tiago, sem vítima fatal Estou com você, Tiago Exatamente, Luiz, é o terceiro caso, em junho somente Foram três aviões aí, como você já adiantou, monomotores que fizeram aí pouso forçado Esse foi aí numa região um pouco mais afastada aqui, Davi Caldas, se não me engano, é o nome da região lá Vou mostrar pra você aí também, telespectador, muito boa noite Você vai ouvir agora também o áudio do momento em que o piloto ainda entrou em contato com a torre afirmando que iria fazer o pouso forçado ali num canavial Todas as imagens aí do avião saindo do hangar e dele já praticamente parcialmente ali destruído Eu te mostro agora num quadro Aconteceu 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 no Piauí Um avião monomotor realizou um pouso forçado entre as cidades de Teresina e União A aeronave, experimental ultraleve, fez um pouso de emergência próximo ao povoado Davi Caldas Que fica a cerca de 30 quilômetros de União O comandante que pilotava a aeronave passa bem, mas o avião ficou parcialmente destruído Delta Freak vai procurar uma estrada para a pulsa Delta Freak aqui, visualizando a estrada Não sei qual estrada que é, se o motor falhando Fumaça na cabine Trane de Teresina, Delta Freak vai pousar numa estrada carroçal Próximo a essa rodovia que o Godone está vendo no radar Estou Serviço de emergência Estou tomando providência de apoio No vídeo é possível verificar que o avião pousou em um canavial Como não houve risco de incêndio, o corpo de bombeiros não foi acionado O piloto e outro ocupante não sofreram ferimentos graves Aconteceu Portanto, está aí Luiz, a gente escuta bem claramente ele afirmando que tinha fumaça Já estava invadindo a cabine, tirando praticamente a possibilidade de visão do piloto E aí ele afirma, olha, eu vou ter que fazer o pouso forçado aqui nessa estrada carroçal E aí como você também adiantou, graças a Deus Luiz Coisa inédita, né? Três aviões caindo e nenhuma morte Nenhuma vítima fatal, graças a Deus E ele estava visivelmente, pela voz, nervoso, muito nervoso Obviamente que você fica nervoso, sabendo que esse avião vai cair Você fica de cara com a morte Você não sabe o que vai acontecer Na estrada carroçal, ele falava Estou numa estrada carroçal próxima a essa BR Que vocês estão avistando aí na torre de controle Graças a Deus Tudo bem, né? A gente não quer nunca noticiar um acidente como esse Mas se a gente noticia, se tiver que acontecer Que a gente espera que não aconteça mais Que não tenha nenhum tipo de vítima Como foi mais um caso Terceiro, só esse mês Aqui na capital Terezina E aí Luiz, era um avião monomotor teste É interessante essa parte Onde as informações aí falam que era um avião teste E aí agora vai ficar a cargo aí da investigação Saber as causas O que que levou a mais um acidente envolvendo o monomotor Tá certo, Thiago Black Qualquer coisa você volta Se esse free chegar por aqui Nós estamos ruim, né? Se chegar Se chegar Aqui na redação